Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero apresentar a sua vida a Deus e através desta oração desta palavra Deus vai falar com você através deste vídeo Deus vai dar respostas para sua vida através deste vídeo Deus fala com você através do teu santo espírito ele usa pessoas para falar com o ser humano Deus ele solidifica consola e exorta o teu povo você anda triste você anda desanimado eu tenho uma notícia boa para a tua vida eu tenho algo de Deus nesta oração neste vídeo para tua vida Deus ele é com você Deus ele que é na sua vida mas antes de nós orarmos eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em Salmos de número 34 versículo de número 19 que diz assim muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas amém nós temos desafios constantes nós temos desafios diários em nossa vida nós somos provados nós passamos por lutas batalhas guerras todos os dias de nossa vida nós clamamos buscamos a Deus e às vezes parece que a resposta não vem mas você que está passando por apuro você que está passando por situação difícil você que tem passado aflições aqui nesta terra eu tenho uma notícia para você que o Senhor ele se livra de todas as aflições aqueles que buscam a Deus aqueles que buscam resposta em Deus Deus ele tira todas as aflições de nossas vidas Deus ele tira tudo que atrapalha as nossas vidas Deus ele tira todo grilhão todo tipo de amarração todo tipo de levante momentâneo que está sobre a nossa vida Deus ele tira Deus ele tira Deus ele limpa Deus ele dá o seu prover para os seus filhos para aqueles que o buscam para aqueles que o temem para aqueles que estão em sua você que estão em sua vida você que estão em sua vida você que está tendo aflição em sua vida em seu casamento na sua casa com sua família você que está tendo aflição no seu trabalho você que está passando você que está tendo constantemente aflições sobre a tua vida financeira você que tem passado aflição e quer uma resposta de Deus para a sua vida Deus vai passar com poder e autoridade sobre a tua vida Deus vai tirar de você da sua vida toda aflição todo levante tudo que tem trazido desânimo tudo que tem te deixado para baixo tudo que tem se levantado contra a sua vida Deus vai passar e vai tirar em nome do Senhor Jesus você vai ser feliz você vai ter uma vida mudada Deus vai tratar com você com tua família Deus vai tratar da sua vida e toda toda aflição vai sair vai sair vai cair por terra em nome do Senhor Jesus tudo que te perturba tudo que te atrapalha tudo que tem te desanimado vai sair vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Deus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Deus esta pessoa Deus que quer pai uma solução para tua vida esta pessoa Deus que não sabe mais o que fazer esta pessoa Deus que tem sofrido aflições esta pessoa que está desanimada esta pessoa Deus que sofre que chora que está com problemas de decepção com problema de depressão com problema de depressão em nome do Senhor Jesus pai vai tirando tudo que tem assolado tudo que tem pai atrapalhado a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor limpa Deus a família que o Senhor entre com providência sobre o casamento que o Senhor Deus entre com providência pai sobre a vida do esposo que o Senhor visita Deus esta esposa que está sendo apresentada neste momento que o Senhor pai que o Senhor pai que o Senhor pai o amor que tem se perdido entre o casal que o Senhor tire este jugo deste casamento da vida pai deste casal que o Senhor Deus traga pai o amor de volta tire toda unha suja todo tipo de trabalho feito que se levanta contra este casamento em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor vai tocando Deus sobre a saúde sobre os pensamentos sobre o corpo desta pessoa que o Senhor Deus traga paz que o Senhor Deus faça a restauração Tire pai todo tipo de depressão tire pai todo tipo de depressão que esta pessoa sente em nome do Senhor Jesus pai vai falando com ela através do teu Santo Espírito vai passando Deus sobre os pensamentos dela pai em nome do Senhor Jesus vai dando paz sobre esta casa esta pessoa Deus que na hora de Deus que na hora de Deus que na hora de dormir esta pessoa sente medo esta pessoa pai vive a noite perturbada esta pessoa Deus que tem tido pesadelos que o Senhor Deus vai passando com teu poder que o Senhor pai vai tirando todo pesadelo todo pensamento ruim toda atrapalhação dentro desta casa todo tipo de perturbação a vida sobre a vida financeira sobre a vida financeira sobre a vida financeira a vida financeira desta mulher que o Senhor pai passe com teu poder com sua autoridade vai tirando toda aflição sobre a vida financeira em nome do Senhor Jesus toda amarração tudo que foi segurado pelo inimigo tudo que tem atrapalhação tudo que tem atrapalhado tudo que tem atrapalhado as finanças vai saindo agora perde o seu poder agora em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus pega em suas mãos a cada pedido de oração a cada pessoa em nome apresentado aqui nos comentários que o Senhor Deus 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 que o Senhor repreenda todo o vício que o Senhor repreenda Deus todo o mal lançado sobre estas vidas aqui nos comentários que o Senhor Deus derrame do teu poder que o Senhor pai vai colocando a vida desta pessoa em ordem que o Senhor 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 trabalhe poderosamente sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus afaste todo o mal todo tipo de demônio que tem assolado perturbado esta pessoa aqui nos comentários que o Senhor ponha por terra que o Senhor quebra os algemas quebre os grilhões desta pessoa em nome em nome do Senhor Jesus que o Senhor vai trazendo a tua paz e a tua restauração completa sobre a vida desta pessoa que te busca juntamente comigo que o Senhor seja com ela que o Senhor Deus dê dias abençoados sobre a vida dela que o Senhor dê resposta pai para a vida dela em nome do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus tomou as suas aflições em suas mãos Deus vai tirar toda a aflição da sua vida em nome do Senhor Jesus Deus te abençoa 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 Deus te abenço Legenda Adriana Zanotto